O que é show da casa nova, amor? Incrível. Será que a gente já pode mostrar pros seguidores? Sim. Melhor não. Melhor não porque não tá arrumado ainda. É, tô terminando, né, Dio? Sim. Tropa, vocês não acreditam. A gente tava na minha casa, onde eu morava, na minha antiga casa, né? Minha mãe tava aqui na nova casa e falou assim que... Que ouviu um pipa batendo na casa do vizinho. Ela falou, mano, eu tenho muita certeza que era um pipa, porque... Porque minha mãe lá em casa cai muito pipa e quando os pipa ficam se batendo com o vento, ela já até sabe quando é pipa e quando não é, tá ligado? Ela falou, mano, eu tenho certeza que tinha um pipa lá no vizinho. E aí, rapaziada? Eu chamei a Julinha e falei, amor, vamos lá confirmar se tinha mesmo um pipa? E a gente veio, né, amor? Sim. Então, vamos lá confirmar se tem um pipa mesmo lá no fundo, na casa do vizinho, tá ligado? Eu não tenho certeza se tem, né? Mas como ela falou que tem, a gente tem que ir lá dar uma olhada. Tropa, pode ser que não tenha nenhum pipa lá e nós veio de besta, né? Mas pode ser que tenha também, né, amor? Sim. Se tiver, exploramos. Certo, rapaziada? Então, já clica no gostei, você que acabou de entrar no vídeo aí. Se inscreve no canal. Demorou, rapaziada? Aqui a gente veio lá da minha antiga casa, pra nova casa. Só pra ver se nós conseguimos resgatar o pipa que minha mãe falou que tinha um pipa aqui, né? Merselina, será que é aqui que ela falou ou é lá por cima? Acho que a gente tem que procurar. Mas ela falou que tava na onde? Não sei, ela falou que eu ouvi o barulho de pipa. Só que a gente não sabe se é lá em cima, se é na ponta, se é na frente. Ixi, mano. Rapaziada, e agora? Não é melhor ligar pra ela pra perguntar onde que tava? Vamos procurar mesmo. Rapaziada. Vai ligar pra ela só perguntando, mãe, onde que é o pipa? Ela não sabe, ela só ouviu. Ela falou, tropa, que o pipa tava caído por aqui, mano. Amor, vamos mostrar aqui em cima. Rapaziada, pode ser que esteja aqui por cima também, né, amor? Rapaziada, eu comprei um resgate, você já sabe quando eu vou resgatar a pipa, mas sempre sai no lucro, né? Tipo, eu fui preso. Ah, aqui atrás. Ih, será que ela ouviu? Ixi, rapaziada, fala baixo que aqui tem vizinho. Fala baixo. Deixa eu dar uma olhada, talvez caiu aqui no vizinho. Caiu não. Ah, aqui nesse vizinho também não caiu. Amor, será que caiu atrás dessa fábrica? É, se caiu nessa fábrica aqui, mano, fábrica não, esse terreno gigante não tem como pegar, não. E agora? Como a gente vai saber? Ah, e se nós for num quarto de cima lá, e olha lá por cima, pelas janelas, melhor, né? Eu acho que foi num quarto de cima. É. Rapaziada, eu não vou mostrar essa casa aqui hoje pra vocês, vocês vão ficar aí tudo ansioso, querendo saber como que é, né, amor? Tem que deixar vocês um pouquinho ansiosos, tá ligado? Quem me acompanha aí de hoje já sabe que eu tô de mudança. Lindo pro lugar novo. E aqui, rapaziada, vai ter muito vídeo legal pra vocês, tá ligado? Mano, preparei, mano, um prato cheio de ideia legal pra gravar pra vocês. Eu, Peterson, Luanzeira, a Júlia, né, amor? Mano, muita ideia legal, rapaziada. Vocês vão adorar. Então, aguardem aí que vai sair muito vídeo mil graus e vocês vão gostar bastante, tá ligado? Isso aqui, rapaziada, papo reto. Vocês vão viver minha vida aqui, mano. Vocês vão arrumar o tanto de conteúdo novo que eu vou soltar pra vocês. Amor, você vai ficar aqui na varanda? Imagina. Tropa. Só sei que na varanda não já ia ter visto, né, amor? Mas ela falou que viu batendo no vizinho. Vai ser no vizinho de trás. Tchau, rapaziada. Mano, será que ela vai encontrar essa pipa hoje? Aqui não tem nada, não. Olha, é o pipa. Cheio de pipa ali. Por aqui, amor? Acho que é ali no outro que dá pra ver, né? Rapaziada. Mano, acho que não tem pipa nenhuma aqui. Mano, acho que não. Mano, acho que minha mãe não viu foi nada. Tem pipa nenhuma aqui, meus parceiros. Ah, achei que era uma linha de pipa isso aqui, já ia puxar. É, fio de antena, meus parceiros. Mano, acho que não tem pipa não. Vimos de besta. Primeiramente bom para nós, sabe, vai gerar. Sabe da liderança. Piorou daqui. Mano, não tem nada. Rapaziada. É, mano, acho que não. Mas a Nézio procurou de vista. E agora? A não ser que tenha nessa casa aqui, né? Mas vai saber se o barulho... Mas vai saber se o barulho tá vindo lá de cima, dali. Vamos lá ver, né? Hã? Deixa eu ver. Tá errado. Mano, não é possível que minha mãe morder. Minha mãe não erra nunca o barulho de um pipa, mano. Ela é criada... Rapaziada, minha mãe tem um filho que vive o dia inteiro empinando pipa. Tem uma pipa. Amor, só se tiver nessa casa do lado aqui, ó. Porque se não é você olhou nessa casa? Então, vamos dar uma olhada lá. Só espiar só pra ver. Tropa. Não é preciso que minha mãe fale isso e não tem nada. Ó, amor, tem uma aí. Ah, não, não é linha, não. É fio. Vamos pôr essa escada ali naquela casa? Rapaziada, vamos pôr essa escada na casa. Olha, eu acredito que nós íamos resgatar e não tinha nada aqui, mano. Amor, quer subir lá pra confirmar? Amor, uma linha aqui, ó. Laranja. É amarela. Amarela. Mas é linha podre. Linha podre. Mano, é uma agulhinha de um pipa. Amor, só se for o pipa batendo aí. Eu tô com choque aqui? Não. Pode puxar? Puxa aí pra ver. Amor, é um pipa? Sim. Amor, é um pipa? Não, meu Deus, pera. Aí, amor, calma. Quer ajuda? Calma, 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 calma. Segura aí, amor. Segura, 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 segura. Rapaziada, tem um pipa ali, mas a mãe não tava mentindo. Mano, a mãe nunca tá mentindo, amor. Por quê? Calma. Vai no carro, vai no carro, vai no carro. Ai, resgate maravilhoso, amor. Ai, amor. Como liso pega, dá pra colar. Dá pra colar, amor? Dá a pita, dá. Mano, mano. Acredita que eu achei que minha mãe tava mentindo que tinha pipa aqui, amor? Também, é só colar, ó. Acredita que você rasga o pipa do nosso resgate. Traupa. Mano, pavo reto. Ainda bem que a gente não veio à toa. Mano, olha isso. Mas também, agora, o que aconteceu com o pipa, mano? Eitação, tudo inteiro. Ela foi fechão de um metro. Acho que dá pra colar mesmo, hein, amor? Sim. Mas também tava podre, ó, já. A vareta, ó. Podre, rapaziada. Mano, você já devia estar dias aqui, hein, Ju? Sim. Tava podre a vareta, rapaziada. Não é isso? E a linha tava podre aqui, porque você puxou isso aí? A linha tá podre, mano. Puxou, o banco quebrou. Nossa, vai deixar. Tá da hora. Tá, tá, tá. O que será que tem ali com pipa no... Ah, ele devia estar batendo nessa parede aqui. Por isso que minha mãe ouviu. Né? Lembra que você gravou um vídeo? Você gravou um vídeo? Que eu te... Foi meio no começo em que a gente tinha... Tava se conhecendo, que eu ouvi barulho de pipa batendo. Aí eu te... Rapaziada, teve um dia que a Julia falou assim pra mim, amor. Tem um pipa aqui em casa que eu tô ouvindo... Ela falou assim, tô ouvindo um barulho de pipa batendo aqui em casa, mano. Quando eu cheguei lá... Tipo, é porque eu ouvi o barulho aí de manhã, eu fui lá olhar, né? E era tipo o bico batendo assim, tipo... Rapaziada, quem é pipeiro, tá ligado? Que dá pra saber quando é pipa e quando não é, mano. Só pelo barulho, tá ligado? Às vezes você tá dormindo e você ouve um bagulho batendo na parede, mano. Se não for um pica-pau, um passarinho, é... Certo? Resgate feito. Será que dá pra colar, amor? Mas será que tem fita aqui na casa? Ah, rapaziada. Nada disso, eu acho. Deixa eu botar aqui na mesa. Ó, se tivesse fita, dava até pra nós... Dar uma colada aqui, mano, mas eu acho que não vai dar, não. Como que eu vou ver, rapaziada, se tem fita aí jogada por aqui? Amor, será que tem um pedacinho de fita? Rapaziada. Amor, será que não tem essa pauta? Pica? Mas, irmã... Eu não trouxe a pica. Ah, a gente deixou o pé aí pra contar as caixas. É, mas pelo menos o resgate fez feito, né, amor? Tropa. Resgate feito. Minha mãe falou, mano, tá falado. Diz que não pode... Mas a mãe falou, é certeza. Pode ir que... Não dá pra vocês falarem alguma coisa? Escuta que o meu é verdade, certo? Eu tava em casa quietinho no meu canto e minha mãe falou pra mim. Ó, tô saindo da casa, mas eu ouvi um barulho e vi um pipa, mano. Se você quiser vir aqui depois ver se tem um pipa aqui, tá na casa do vizinho. Ela só não falou onde, mas ela ouviu. E aí eu encostei e adivinha pra ela. Só que tinha um pipa aqui. Muito obrigado. É que é a vizinha, né? Não, mas ela tinha um filho e o filho queria pegar um pipa. Mas a vizinha nem deve ser pipeira, mano. Ah, e se ela tem um filho? Ah, não. Agora que ela sabia que nós estamos morando aqui, toda pipa cair na casa dela, ela vai dar pra nós. Né? Certo, rapaziada? É isso, o resgate foi feito, minha mãe falou, tá falado. Mãe falou, mano, escuta, hein, que o bagulho é certeiro. Ela falou, encostei e vim resgatar o pipa. Demorou? Logo menos, rapaziada. Muito vídeo legal pra vocês, tá ligado? Trouxe a GoPro. Trouxe algo aqui, família, que eu vou mandar pra vocês essa daqui, ó. Essa daqui é pra vocês, que ficou até o final do vídeo, certo? Carretilha do Mininarana. Carretilha nova. Mas aqui tá mais zero do que tudo aí, rapaz. Que carretilha bonita. Quem mais comentar nesse vídeo, vou fortalecer com a carretilha do Mininarana, certo? Então, você que entrou no vídeo, clica no gostei, comenta alguma coisa, comenta sua cidade, que pode ser que eu escolha o seu comentário aí. É escolha o que fala? Escolho. Escolho o seu comentário pra fortalecer com a carretilha do Mininarana, certo? E você que ainda não tem, quer adquirir uma, primeiro link da descrição, pega a sua carretilha, pra você ficar chavão na temporada de pipa e cortar todos os moleques da sua quebrada. Firmeza, rapaziada? Tamo junto, o Mininarana tá na casa. Resgate feito. Eu vou sair, rapaziada, agora. Mas se for chegar, eu vou colar esse peixão que amanhã eu vou empinar ele. Mano, peixão bolinha, muito louco. A zica foi que a Julia rasgou, né? Mas foi sem querer também, né, rapaziada? Mas ó, peixão bonito, né? É isso, família. Tamo juntão. Até o próximo vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Menina, ela tá na casa. O bagulho tá mais sério do que nunca. E já, já, eu vou bater um milhão no YouTube e quem vai ganhar um presente é vocês, certo? Marcha da carreta. É nóis, rapaziada. Tchau, obrigado. Até o próximo vídeo.